Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade? Já falou. Nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente dado que ela era fraudulenta. Ó, probabilidade condicional. O que ele quer? O que é a probabilidade condicional? Ela está condicionada, ele pede uma probabilidade, sendo que está condicionada a outra coisa. Como assim, Renato? Vem comigo. Ele está pedindo a probabilidade dela ser inconsistente, sabendo que é fraudulenta. Esse tracinho aqui é o sabendo que, beleza? Sabendo que. Isso aqui é a mesma coisa sabendo que. É o que a gente usa para a probabilidade condicional, beleza? Sabendo que. Show de bola? Então vamos lá. Se liga na parada aqui. Agora vamos começar a diversão, beleza? Vamos começar aqui a diversão. Família, se liga. Você tem que saber aí, você não sabe o total. Ó, anota o que eu vou falar. Isso daqui é a probabilidade, mas está muito mais ligada a porcentagem nesse momento. Toda a questão de porcentagem que não te dá o total, você vai botar que o total é 100, beleza? Eu vou botar que eles tiveram 100 declarações, beleza? Vou botar aí que eles tiveram 100 declarações. Daí, galera, o que ele fala para a gente aqui? Ó, vou voltar aqui, ó. 20% das declarações lhe foram encaminhadas, beleza? Inconsistentes foram 20%. Show de bola? Então o que eu vou fazer aqui? Puxar, ó, a arvorezinha. Inconsistente foi 20%. 20% de 100 é 20, né? Lembrando que inconsistente foi 20%. Logo, não foram inconsistentes? 80%. Mas vamos continuar aqui lendo. Vamos lá? É... Bá, 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 bá. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, dessas inconsistentes, 25% eram fraudulentas. Então, fraudulentas é 25%, mas não é de 100, tá? É de 20. 25% de 20. Galera, para você achar 25% de 20, basta pegar 20 e dividir por 4. Ou seja, para você achar 25% de qualquer valor, você pega ele e divide por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então, 5 são fraudulentas aqui. Aí vamos lá. Constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentavam inconsistências, então, ó, tem aquelas que não apresentam inconsistências. Se 20 tem inconsistências, não apresentam 80. 6,25% eram fraudulentas. Então, as fraudulentas aqui, galera, presta atenção. As fraudulentas vão ser 6,25%. 6,25% de 80. 6,25% de 80. Legal, né? Ai, meu Deus, eu não sei fazer essa conta. O tema da aula de hoje, de hoje não, é de amanhã, é porcentagem, tá? Amanhã eu vou falar sobre porcentagem, tá bom? Mas aqui é rapidinho. Para você achar esse percentual, você multiplica o 6,25 por 80. E no final, volta duas casas, beleza? Show de bola. Volta duas casas. Você vai multiplicar 6,25 por 80. Isso daí vai dar 500. E vai voltar duas casas. Eu posso fazer isso sempre, sempre, ó. Tem um vídeo aqui no canal que é como aprender porcentagem em 15 minutos. Pode assistir, que eu ensino isso. Em 15 minutos, tu aprende isso daí. Aprende tudo que tu precisa de porcentagem. Até pro Enem, ele. Então, aqui vai dar 5. Maravilha. Zero trauma. Agora, eu vou pensar na probabilidade que o cara pediu, ó. Sem me estressar, ó. Ó, vamos lá. Ele pediu a probabilidade dela ser... Pediu a probabilidade dela ser... Vou botar aqui embaixo, que vai ser melhor para eu escrever, tá? Ele pediu a probabilidade dela ser inconsistente, sabendo que é fraudulenta, né? Então, qual a ideia da probabilidade condicional? Tem fórmula, tem tudo. Gente, vamos reduzir a ideia da probabilidade condicional. Você reduziu o total. Nesse caso, o total não é mais 100. Por quê? Eu já sei que ela é fraudulenta. Se eu já sei que ela é fraudulenta, eu tenho 5 fraudulentas inconsistentes e 5 que não são inconsistentes. Então, o meu total vai ser 5 mais 5 apenas. O que acontece na condicional é isso. Ele condicionou alguma coisa, você diminui o total. Agora, dessas fraudulentas, quantas vieram dos inconsistentes? 5. Então, isso daí fica 5 sobre 10. E 5 sobre 10 é o quê? Dividindo aqui em cima e embaixo por 5. Isso daí vai dar meio, né? Meio, que é 0,500000000. Letra E de eu vou acertar no Enem, domingão. Show de bola? Vamos lá, vamos lá. ... Andem.